E começou mais uma vez a live de hoje, e hoje nós vamos falar de Trinque no Inferno. Estou tendo um loop na minha própria live, eu estou vendo a minha própria live, então está dando... Esqueceu o nome da live, ao vivo. Não, eu me auto zoei, porque eu estava vendo a minha live, e estava ouvindo, meu ouvido está dando retorno, então deu uma zoadinha agora. Muito obrigado por vocês terem vindo hoje. Dulce, André, hoje nós vamos falar de Trinque no Inferno, essa franquia é incrível para mim. Para mim, o primeiro filme é o filme mais popular de vampiro dos anos 90. Eu sei que tem o Dráculo de Brinçocca em mim, em entrevista de vampiro, só que, para mim, o Trinque no Inferno tem algo mais popularesco, que chama bastante a atenção das pessoas mais populares, tipo, nós de hipocultores, de ação, de vampiro, então tem tudo isso mesclado, e eu gosto bastante. Vocês percebem esses toques, assim, desse filme? Boa noite para vocês. Boa noite. Cara, eu particularmente não sou fã de filme de vampiro, não. Não sou filme de vampiro, draco, essas coisas, porque sempre é a mesma coisa, não tem o que, não muda muito, e esse aí é o que, é um dos poucos que consegue mudar, né, fazer um negócio diferente. Então, por isso que ele está, acho que de vampiro é meu preferido. Eu acho ele, igual você falou, acho ele mais popular do que o Entrevista com o Vampiro e do que o Drácula de Bram Stoker. Eu acho ele mais, o pessoal conhece mais ele do que o Drácula e o Entrevista com o Vampiro. Conhecer de nome, pode ser que conheça mais o Entrevista com o Vampiro, mas eu acho que de, se você perguntar se já assistiu, acho que tem mais gente que assistiu Um Drinque no Inferno do que o Drácula e o Entrevista com o Vampiro. Oi! Eu sei, André, o que você acha, tipo, você acha que é um filme que é marcante dos anos 90? É difícil comparar Um Drinque no Inferno com o Drácula do Bram Stoker, porque são filmes totalmente diferentes, a proposta é totalmente diferente. O Drácula do Bram Stoker é baseado em um livro, ele foi adaptado de um livro, então ele é mais, vamos dizer assim, mais literal, ele tem aquela pegada mais dark, então ele é diferente você comparar com o Drinque no Inferno, ele é um filme, assim, como que eu posso dizer, ele mescla muito a ação, mescla suspense, terror, até a própria trecheira, vamos dizer assim. Então são, assim, universos diferentes, porém eu gosto dos dois, eu gosto do Drácula do Bram Stoker, mas assim, o meu xodó mesmo, que eu tenho assim no meu coração, é a Frantia do Drinque no Inferno, principalmente o primeiro filme, que eu gosto bastante. Ele é um filme, assim, ele é muito bom para quem gosta de ação, ao comer, as duas primeiras partes do filme é puro ação, são diálogos muito bons entre o George Clooney, Quentin Tarantino, depois tem a família lá do Pastor, então ele mescla muita coisa e num filme só, então eu gosto bastante, mas assim, os dois filmes para mim são bons também, eu gosto bastante. Falando um pouco da atuação do 14 e tal, para mim, o ator que mais é, que mais me chamou a atenção, é aquele que fez o Mexicano em três tempos, que é o Cheque... Ah, é isso. Cheque do Denis Trevo? Não, não. Aquele cara que fez três personagens, ele fez o policial, o cara do pai, e depois fez o Capanga do George Clooney no final, que é o... Titi Marim, do Titi Chon. Isso. Eu estou mostrando, eu estou mostrando, o Marcelo Roy aqui, estou mostrando. Pô, o foda que o cara parece os três personagens, só que não muda a voz, não muda nada, só mudou o cabelo. Mas isso é por causa da dublagem. Agora o porquê que colocaram ele em três personagens no filme, não entendi porquê, não. Não, mas no... Não, eu achei em inglês, em inglês ele é a mesma voz, ele não muda nada. A voz, a risadinha, tudo igual, só muda o cabelo só dele. Depois ele está de cabelo curto, depois ele está de cabelo comprido, depois ele está de chapéu careca lá no final. Mas é isso que... Eles queriam que... é mostrar um ator, um personagem que você vê e você acha uma coisa estranha. Tipo, eu já vi esse cara antes. Entendeu? É essa sacada que eles queriam fazer nesse filme. Eu acho que eu vi esse cara antes. Será que eu estou doido? Acho que eu vi ele como policial e tal. E agora estou vendo ele como um bar... um segurança de bar. Será que é ele e tal? É essa lógica que eles estavam querendo fazer nesse filme, eu acho. Ou não? É, às vezes ele quis ser... Tipo, ele quis... Às vezes ele pode ter dado ideia também, a gente não sei como funciona. Ele pode ter... Ah, eu queria tentar... Eu queria tentar... Interpretar vários personagens no filme. Né? Ou, por exemplo, tudo bem que é uma comparação meio... Até meio distinta, mas o Eddie Murphy fez vários filmes, fez vários personagens ao mesmo tempo. Por mais que a maquiagem, a voz mude, né? Então, às vezes ele quis tentar uma coisa diferente, quis... Né? Se versátil, tentar um personagem aqui, outro personagem ali. Ou também porque... Por falta de grana para contratar personagem, ator, ele quis aproveitar um cara que já está disposto a fazer vários personagens. Então, é muito relativo, né? É meio difícil também de falar. Mas até que o cara se deu bem até. não me incomodou um pouco, não. É, o Danny Trejo também aparece nos três e também não mudou nada, só muda o cabelo também. Na verdade, ele é o mesmo personagem, só que eles se passam em épocas diferentes. Se você pegar a história dos três filmes, o primeiro era para ser o último filme, o terceiro era para ser o primeiro e o segundo continuaria sendo o segundo. porque o Danny Trejo no segundo filme ele não morre. Ele é o mesmo personagem, só que ele são... A gente supõe que o Danny Trejo no segundo ele está machucado e não morreu. Não, ele não se machucou. Quem se machucou foi o irmão dele. Acho que é o irmão dele que se transforma no corvo lá e ataca o cara dentro do carro. Mas aí ele leva uns tiros e depois some do filme e depois nem se passa dentro de um bar o segundo filme. Mas vamos focar no primeiro, a gente entra um pouco na história. O primeiro também começa bastante similar ao filme que o Bill também. Porque a gente começa com o oficial fazendo investigação e tal. Deu parecer que o Bill pegou um pouquinho do Inferno e colocou lá. Entendeu? Eu pensei nisso também. E também eu acho que o 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 seria se tivesse tivesse um remédio seria muito suavizado. Eu sei que tem parte do filme na série mas não é a mesma coisa ou era. Não, a série assim, é que a série ela tenta ela ela se estendeu mais porque como é uma série eles pegaram a história do primeiro filme eles colocaram cenas extras tipo tem muita coisa a mais que a gente não viu não viu no filme a gente viu na série por exemplo como ele sequestrou aquela caixa de banco como eles pararam depois naquele bar então eles eles fazem alguns flashbacks né emendando com a história do filme original pra gente poder ter uma noção do que aconteceu né colocar aquelas cenas do o Richie tendo visões né como porque que ele matou a caixa do banco lá no motel que ele teve uma visão tal então é tipo assim o que eles transformaram o Richie na série eles meio que transformaram deixaram ele totalmente diferente é meio que como a Santana que estivesse possuindo o Richie ao invés do Richie só ser um um estuprador assassino por exemplo como é descrito no filme então é tipo assim quando ele chega no bar cara a hora que eles se transformam em vampiros meu aí vira pra cheira braço pé como é no filme né eles faz aquele pandemônio mesmo dentro do bar esse filme pode se dizer que seria um bom prelúdio para Planeta Terror eu acho que não não nada a ver Planeta Terror é um universo de zumbi é totalmente diferente ó esse primeiro filme se tiver alguém assistindo aí que nunca assistiu meu não vê trailer não vê não vê nem a live vai assistir esse filme aí sem saber nada que a melhor coisa que tem cara é assistir esse filme sem saber nada porque eu não sei se na época o trailer ou a divulgação do filme o marketing entregou mas você assiste o filme ele é um road movie de heist de assalto de sequestro você assiste o filme é um filme gostoso você nem tchum você até esquece só lá pra 40 minutos 45 minutos que ele dá aquela virada que ele dá o plot twist e vira um filme trash de vampiro não sei nem se pode dizer que é vampiro pode até falar meio que é é sei lá monstro criatura ou porque porque no filme não fica tão explícito porque a maquiagem deles é voltada um pouco pra cobra e no bar lá no Titi Twister tem lá algumas partes que mostram na parede algumas coisas coisa de cobra né de serpente nos enfeites assim nas coisas talhadas na parede só que nenhum momento no filme fala algo sobre né ou fala que tem a ver é só a mesma maquiagem tanto é que até na hora que eles se transformam eles acho que eles não tem língua de cobra nem nada já na série eles abordam isso só que a série é outro assunto então cara é esse filme se você puder assistir sem saber nada dele você vai gostar muito mais é impossível você não gostar desse filme é impossível é muito bom muito muito bom e a atuação do Quentin Tantinho vocês foram bons para vocês foi ótimo ele para mim ele é o que é um dos pontos negativos do filme porque eu acho que ele não tem tanta atuação igual os outros atores eu acho que tem pontos que ele vê que ele tenta tentar atuar bem e tal mas de uma forma ele desgasta um pouco quando ele atua cara a atuação do Tarantino é horrível pior do que a caixa lá que foi sequestrada a mulher que faz a caixa sequestrada lá que aparece cinco minutos ela entrega uma atuação melhor que a dele no filme inteiro o negócio dele é escrever roteiro e dirigir para atuar ele não serve não até nas pontas que ele faz nos filmes dele é ruim também como ator não serve ele é o ponto fraco do filme se não fosse o George Clooney aí para salvar e o resto do elenco ele e o o filho lá do pastor o japonês o japonês para mim não precisava nem ter ele no filme ele não cheira nem fede serve para nada então Tarantino também ali foi até bom que não dura muito e você André Luiz agora fiquei sabendo que é André Luiz que eu achei que era André André alguma coisa assim de André Marques alguma coisa assim André Marques André Marques então você gostou da atuação do Tarantino? então eu para mim ele eu acho que ele tentou é que nem o Bruce está falando ele 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 é muito bom como roteirista ele é um ótimo roteirista tanto é que os diálogos do filme a grande parte dos diálogos são muito bons é graças a ele ele tanto nesse filme quanto o Quentin Tarantino quanto o Kill Bill todos os filmes que ele dirige ou roteiriza os diálogos são muito bons atuação dele nesse filme eu acho que ele tentou entregar um assassino assim um estuprador né meio meio louco da cabeça meio sei lá eu acho que ele tentou ele viajou muito na atuação dele né extrapolou um pouco na atuação mas assim para mim eu acho que o ponto forte desse filme é a D.Lewis que é a filha do pastor e o George Clooney que é os grandes protagonistas do filme né e assim queria eu acho que ele deveria ter tido um pouco mais de chance no filme eu não sei se ele não estava querendo entrar no filme ou se ele não estava ligando um pouco para a atuação por estar envolvido com o roteiro então meio que ele tentou fazer uma pontinha só essa participação só para para mostrar que ele está no filme mas assim não incomodou não para mim não fez muita diferença que para mim o grande astro do filme o grande protagonista é o George Clooney e o a D.Lewis que para mim é os grandes protagonistas e assim é o que faz funcionar a boa parte do filme cara o George Clooney está muito bom e acho que ele já estava treinando aí né como é que fala acho que ele já estava treinando nesse filme ele já estava treinando a conviver com morcegos né que abriu as portas aí para ele eu acho e cara eu acho que o Harvey Keitel no papel do pastor é o Jacob né eu acho que ele ele traz muito equilíbrio para o filme para o personagem do George Clooney porque o George Clooney é um personagem mais estourado e o pastor ele é muito tranquilão ele é que apaziga as coisas no filme e tudo e ele está muito bom cara está muito bom está diferente dos papéis dele que ele faz no Pulp Fiction no Cães de Aluguel que também é um né sempre personagem meio estourado eu achei muito legal então eu acho que ele traz muito equilíbrio eu acho que o o ele o ele o George Clooney acho que é tipo uma balança um um equilíbrio é um equilíbrio e atuação do outro cara eu acho que é isso aí que meio que carrega o filme faz o filme fluir bem sim é e fora também que ele tem um ele ele tem uma história ele não é assim um pastor ele tem todo aquele trauma é meio que está abandonando a religião você entendeu e aquele diálogo dele com o George Clooney com o George Clooney que está conversando com ele Dawes ele começa a falar um pouco da história da esposa mesmo não querendo né e é muito é muito bom cara e fora aquele diálogo no bar né que eles tem que que ele fala ah é você vai deixar o cara o cara tipo aquela treta dele com o gordão lá do filme lá que eles tiveram lá e ele fala ah viu você está aqui no México está todo mundo todo FBI atrás de você você está ligando está querendo quebrar um copo na garrafa na cabeça do cara e tal sinta-se tipo sinta-se vencido né então é o diálogo né dos dois que traz aquele frescor para o filme que eu acho que que não fica só naquele negócio ação ação terror né tem todo aquele diálogo que é muito bom e eu gostei para caramba cara então o roteiro é do o roteiro é do Tarantino né eu não sei se ele divide com alguém mas ele é muito bom antes do do Drink no Inferno ele escreveu Assassinos por Natureza Assassinos por Natureza é um dos meus filmes favoritos também da vida assim e cara o roteiro desse filme é muito bom e eu li que ele não quis dirigir o filme justamente para se dedicar ao roteiro para ele poder trabalhar no roteiro e cara ele é muito do safado né o Tarantino porque o Tarantino ele escreve o papel o papel dele no filme ele fez com ele escreveu com todo o carinho do mundo né porque para quem não sabe o Tarantino tem fetiche né por pele é podólatra e cara toda cena dele que ele pode aproveitar isso no filme ele aproveita tem algo relacionado com a Juliette Lewis com a Salma Hayek e mano a cena a cena da Salma Hayek é a melhor cena do filme é impossível alguém falar outra cena é a melhor cena do filme e tipo não sei o que esse Robert Rodrigues tem também que ele tem uma mão cara para pôr mulher bonita no filme e deixar essas mulheres bonitas eu particularmente nunca achei a Juliette Lewis bonita e nem a Salma Hayek mas cara ele deixa as mulheres bonitas ele deixa as mulheres bonitas vai ficar sexy chama atenção não sei o que ele tem ele fez isso com a Jessica Alba no Sin City ele fez isso com a Alexa Vega acho que é Alexa Vega o nome dela não lembro no Pequenos Espiões com a Gina Gina como é que chama a Gina que faz a mãe lá no Pequenos Espiões a mulher do Antônio Bandeiras não é Gina Carano é Gina ah esqueci o nome dela também cara deixa a mulher bonita mano ele consegue deixar as mulheres dos filmes dele tudo bonita não tem mulher feia no filme dele sim e vale lembrar também uma curiosidade que eu não sabia também eu vi uma entrevista bem antiga não bem antiga eu gosto de ver entrevistas dos atores e eu vi uma entrevista da própria Salma Hayek que ela falou que ela quase desistiu do papel porque tem as cenas dela envolvendo a cobra que ela morre morre mas morre de pavor de cobra um bicho que ela morre de medo e ela teve que passar para uma terapia de como que eu posso dizer de qual que é a palavra hipnose para poder fazer essa cena com a cobra porque era a cena dela que ela morria de medo e justamente a vampira que ela interpreta tem toda a performance de uma cobra quem quiser saber mais quiser ver mais cenas extras tem cenas deletadas que eu achei um absurdo ter tirado do filme por ser um filme acho que maior de 16, 17 não sei nem qual que é a classificação do filme tem cenas quando a Salma Hayek leva o tiro do George Clooney e tal ela está no chão ela começa a se rastejar vai atrás de um cara tem cenas deletadas muito boas que ficaram fora do filme ficou bem bacana e essa cena dela com a cobra também que ela teve todo o processo de hipnose para poder relaxar não é bem uma hipnose é mais para ela poder esquecer um pouco do trauma e poder fazer as cenas dela com a cobra que foi muito bom também também tem figuras muito boas igual aquele moço moreno que eu esqueci o nome e também o o chama o esqueci qual o personagem esqueci o nome o que o elenco que você está falando o squad juvante é o sex machine sex machine que é o coiso né o Tom Savini o Tom Savini que é maquiador o Tom Savini eu acho que é maquiador do filme né é tem outro maquiador aquela cena do sex machine mostrando a arma pro cara lá que ele pega a cerveja lá aquele cara loirão de cabelo comprido ele é um grande maquiador de filmes de terror assim bem famoso eu não lembro o nome dele agora mas ele é um desmaquiador junto com o Tom Savini também no filme também tem o Fred Willansson isso é um grande ator de filme de ação da década de anos fazia filmes de italiano brucutu também fazia tem um filme dele que eu acho que eu nunca tinha assistido eu assisti depois que eu consegui adquirir o filme que ele fez com a Sinti Hot Rock aquela atriz de artes marciais chama Olhos da Noite uma coisa assim ela é uma policial ele é um detetive e tal bem bacana quem quiser conseguir achar o filme assista é bem legal acho que da 97 96 na mesma época que Um Drinque no Inferno vocês acham que o Robson Rodrigues vai tentar fazer um soft reboot desse filme porque tipo a alfologia hoje tá muito em alta então eu acredito que eu acho que um soft reboot não eu que nem assim depois da série eu li não sei se é verdade se é fake news mas você sabe como a internet é hoje em dia que ele tá tentando fazer uma série em forma de animação da série do filme eu acho que um soft eu acho que soft reboot eu acho meio eu acho que pra esse filme não precisa que já tem a série aí pra mostrar eu acho que uma animação pelo que eu li uma animação ele tá querendo fazer também acho que ele tá querendo uma mescada do filme com série agora animação pra poder mesclar mas eu acho que soft reboot eu acho que não tem necessidade o reboot dele foi a série porque a série é dele né então a série tem três temporadas também começo, meio e fim aí eu acho que o remake aí se ele fosse fazer foi a série acho que ele não vai mais mexer nisso aí não não como pelo menos não como live action né não sei que seja igual você falou seja animação aí já outros 500 engraçado porque eu tô vendo aqui os créditos eu não lembro do John Saxon no filme ele tá nesse filme eu não sabia John Saxon aí ele tá ele tá no é mesmo onde que eu vejo ele é quando ele tá tipo num programa de televisão de reportagem ele tá ele tá explicando os acontecimentos é bem rapidinho cara olha a passagem dele é aquela aquela repórter também ela é famosa ela fez aquele filme é irmãos gêmeos com o Arnold Schwarzenegger aquela loirinha que fica com o Arnold Schwarzenegger no final no filme também ela é aquela repórter da televisão é tem bastante atores assim bem tão da época né tem bastante atores é vocês acham que esse filme hoje em dia daria certo porque eu acho que tem muitas questões no filme que é super não se condiz com as pessoas de hoje tipo a relação da Juliette Deus com o talento no filme daria uma uma estranheza pra mim tipo as pessoas não iam iam aceitar seria um um filme ah eu acho eu acho eu acho que é difícil você querer colocar esse filme hoje em dia mas eu acho eu acho que ele sofreria muita censura é a mesma coisa eu posso garantir a mesma coisa é se tratando do profissional é o mesmo é o mesmo marco do profissional no é no Drigo do Inferno tem um cara que tá com uma menina e ele tem algum desejo pra essa menina e tal isso isso hoje em dia dá muito errado e muita as pessoas iam incomodar se macho ah não mas não tem não tem desejo na menina não no Drigo do Inferno não tanto é que a menina quer ficar com ele lá quer ir embora com ele ele fala que não não fica aí vai cuidar da tua vida que eu vou não ele tá falando do Tarantino aquela cena do Tarantino desejando a Julia Lewis no começo do filme ah mas todas as moecas que apareceu no filme eles aparecem desejando então também né meu pelo amor de Deus né o cara tá lá em pé abrindo a porta lá de biquíni toda toda gatinha mas não tem como né qualquer um eu acho que é porque assim o Tarantino se você pegar prestar atenção no personagem dele ele na verdade ele tem um meio que um transtorno de personalidade né ele começa a escutar coisas ele começa a ele é meio que um ele é um estuprador vamos dizer assim ele é um assassino né mas ele tem um transtorno bipolar ele tem um transtorno sei lá ele tem algum transtorno né que faz que na verdade aquela cena dele é com a Julia Lewis sei lá depois que ela vem na piscina aí ele ele começa meio que entender que ela manda ele sabe fazer aquelas coisas e na verdade ela não falou nada né tanto é que depois ele fala ah você quer que eu faça aquilo com você é lo que aquilo que você pediu pra mim não fazer lá no quarto do hotel aí ela fala mas o que que eu falei tipo ele entendeu ele escutou é como se ele tivesse é é o transtorno que faz ele entender meio que é imaginar as coisas ele imaginou ela falando né e ele meio que leva pra realidade né então eu acho que é isso que o Celso tá querendo entender tipo é tipo abordar esse tipo de assunto hoje em dia mas eu acho que não eu acho que não mas é o seguinte eu as pessoas falam tanto desse negócio de cultura woke eu não eu não ligo esse negócio eu não ligo de efemismo esse negócio eu não ligo entendeu eu só sei que hoje as coisas são é um é um tempo diferente é um é um jeito diferente hoje dos anos 80 é uma coisa dos anos 90 é outra e hoje é hoje entendeu não é mais atual eu acho que hoje não é mais tolerável certas coisas que aconteceram dos anos 80 e 90 entendeu ah mas eu não acho o drink o roteiro do drink no inferno nichado pros anos 90 não eu acho que ele funciona hoje ainda eu acho que ele é um filme atual eu acho que se fizesse ele hoje não tinha que mudar nada não acho que ele ia funcionar do jeito que tá ali ele funcionaria é também não eu não acho ele é um filme assim vamos dizer assim com assim não próprio pra época de hoje né mas assim vamos dizer que vamos dizer que o Lini é um filme mais mas é um filme mais de é um quase filme do culto só tem pessoas é é mutoqueiro é assassino é vampiro é um lugar sujo é é é é é é é é é paixão essas coisas então é um é um é um filme que tem muita coisa coisa que é é envolvendo pessoas masculinas vão ser máscuras hoje 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 é uma coisa mais leve né uma coisa mais suave as pessoas querem um um filme mais conceitão vamos dizer assim algo que reflete é é uma coisa pra pensar e tal e hoje a gente assistindo o Dream a gente se diverte é uma coisa nostálgica né é o primeiro o primeiro não acho que os três é é filme de pra homem cara é filme de macho é filme violento é filme com palavrão com sangue mulher pelada é é o filme perfeito cara não tem o que tem o que pôr é o que tirar desse filme aí eu vou falar uma coisa pra você personagem do Titi Marim na hora que eles pegam no bar lá aquela que ele fala lá aquele textão pros caras entrar no bar cara não tem como você racha o bíblio de rir é muito bom o Bruce diz isso pro Maia seu amigo Maia ele gosta bastante desse filme quem? o L Maia ele gosta sabe o Maia que você gosta bastante que você falou que gosta ele adora esse filme ele gosta e pra vocês faltou alguma coisa no filme e tal vocês acham que deveria ter algo a mais no filme? cara eu achei que eu acho que quando começa todo a chacina no bar eu acho que foi muito rápido eu acho que eles tiveram muitas cenas assim do assalto do sequestro aquele diálogo muito extenso que por mais que seja muito bom eu acho que quando chega no bar quando começa tudo eu acho que foi muito rápido tipo assim as vampiras chegou matou um monte de gente eles mataram todo mundo só sobrou eles aí começa aquele outro vampiro diferente aparecer e do nada acaba então tipo assim pra quem gosta de filme trash pra quem gosta de terror se você for assistir é assim aproveita o máximo que você pode porque é rápido é muito rápido a cena a cena deles no bar eu acho que passa muito rápido então mas assim eu acho que depois que você assiste duas, três vezes você até releva mas assim eu sentia falta mais das vampiras sabe que cara é muito bom a maquiagem delas é muito boa no filme eu percebi também que as vampiras deu mais trabalho que os vampiros elas são mais fortes no filme que os próprios vampiros você percebe que elas deu mais trabalho mas não tinha mas viu a grande parte dos vampiros dentro do do bar é tudo as mulheres a grande maioria porque elas são todas prostitutas então era muita mulher os caras que tomavam conta era o gordão o Dani Trejo e o e o cara do bar eu acho que assim não tinha muito personagem masculino assim o que começou a vir de homem assim vampiro foi os caras do bar que elas transformaram eles mas o que mais tinha mesmo de grande grande parte de vampiros lá dentro era a maior parte feminino que na série eles deixaram totalmente diferente tinha bastante homem também na série André você pode me explicar como que funciona a arma de todos os caras eu não sabia eu até hoje não sei como que funciona olha você não sabe muito menos eu eu não sei eu não sei te falar essa cena essa cena tanto é que na série também ele usou muito mais a arma do que no próprio filme que por sinal aquele sexy machine da série é ruim pra caramba viu puta que pariu estragou totalmente o personagem do filme cara eu acho que essa segunda parte a parte do bar ela é rápida é tipo assim eles se transformam e morre fácil tanto a satânica o pandemônio como o dnt todo mundo mas eu acho que ali é o que acho que os únicos que não morrem entre aspas porque eles desaparecem é a banda a banda que tá tocando e tipo o cara tá lá tocando a guitarra e na hora que ele se transforma a guitarra é um é um corpo né parte de um corpo rápido então mas eu acho porque o diretor quis mostrar efeito prático então ah mostrou aí gastou aqui tempo e dinheiro com o cara derretendo com o cara explodindo o cara virando cobra o cara rastejando no chão só só o torço sem a parte de baixo sem as pernas e acho que foi isso tipo ah vamos ganhar tempo antes pra na hora que chegar vamos ver a gente mostrar a maquiagem e os efeitos práticos por isso que eu acho que é rápido não foi um filme caro não tinha creio que não tinha dinheiro pra fazer muita coisa e foi então eu acho que é explica eu também eu também achei estranho o curioso caso do personagem do que ele ele acaba de ser morgido e ele vira tipo um mega vampirão tipo a feição é toda é vampiresca tipo de vampiro foda e tal e pra mim não faz tanto sentido isso cara porque tipo é sei lá é tipo deveria ter sido tipo uma transformação você não acha não já não tem alguns vampiros lá que se transformam rápido e tem outros que demoram o pastor demorou ele já foi um pouco rápido já o do tarantino personagem dele que eu esqueci o nome agora o que mais o restante ele tudo foi rápido sei lá hã? as vezes pode ser pode ser se transformam rápido devido ao lugar que é mordido o pastor levou uma mordida no braço todo mundo que levou mordida no pescoço se transformou rápido é que nem ele foi no pescoço o moleque foi no pescoço e tudo rapidão porém também mas cara a maquiagem do tarantino é muito ruim no filme é a mais feia que tem de todos ali é muito feia ficou parecendo um frankstein é muito ridículo você não gosta do tarantino essa é a verdade eu gosto do tarantino só não gostei dele como ator e da maquiagem dele mas vai falar que a maquiagem dele não é a pior do filme é ridículo a maquiagem mais estranha é do Fred Fred Williams cara quando ele se transforma a boca dele fica gigante não aparenta ser um vampiro você entendeu quando ele se transforma ele é totalmente diferente então por isso que eu falei no começo dá a entender que não é vampiro porque uns ficam parecendo cobras outros ficam parecendo outro tipo de bicho de monstro eles não tem tirando os dentes eu acho que eles nem tem dente pontudo acho que eles tem tipo todos os dentes então para prestar atenção aquele diálogo deles quando eles terminam sobra eles no bar eles estão conversando ah eles são vampiros então eles falam que são vampiros tanto é que quando o pastor usa a arma como cruz e eles usam a bala e fazem a bala a ponta dela como uma cruz isso daí afeta bastante eles é que eu acho que eles queriam fazer cada ator com uma maquiagem diferente eu acho que saiu um pouco do foco do que era porque na série tem aquela mitologia de ser cobras misturada com uma mitologia de vampiro então o tema era todo de vampiro então todos tinham feições de vampiro nesse daqui de cobras no caso aqui não aqui são vampiros para mim mas a maquiagem é totalmente diferente cada atriz cada atriz que eram vampiras e cada ator que se transformou se transformou em vários tipos de maquiagem então é meio que sai um pouco do foco acho que eles queriam aproveitar a maquiagem e fazer uma coisa meio trash mesmo vamos fazer isso mas a a identidade do filme é trash não é um filme de ação é outra não ele mistura um pouco tanto é que é classificado como ação suspense e terror porque ele tem os momentos de suspense tem os momentos de ação quando chega no final é crescer você ia falar o que é o não mas é que nem se você for parar para ver eu não sei se a transformação deles tem tipo um estágio que eles vão se transformando conforme eles querem porque as vezes eles estão eles viram vampiros e já voltam ao estágio humano porque é que nem os primeiros que aparecem mudam só a cabeça só essa parte aqui que eles se transformam braço corpo fica tudo normal aí já tem outros que já está transformado inteiro já é tipo uns monstros aí que nem o Tom Savini vai mudando ele muda o dente aí começa muda a mão ele esconde a mão aí começa a aparecer a orelha aí tipo ele já foi se transformando o corpo inteiro então aí não sei né se tipo são estágios que vai ou se eles mesmos que vão se controlando para se transformar inteiro porque dá a entender também que eles viram morcego né porque aquela parte sim o morcego invade e depois vira tudo vampiro tudo então quer dizer que ele se transforma em morcego também sim não já o 2 já confirma que eles viram morcego né é tanto é que se você pegar coloque o nome do filme inglês é coloque assim cenas deletadas tem uma cena que realmente o efeito especial era muito ruim por isso que eles nem colocaram na 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 fase final do filme que é uma cena de uma de uma das dançarinas que ficam naquele sabe aquele topo que elas ficam lá em cima pendurada se transformando num morcego gigante para morder um cara então é tipo assim viram morcegos então dá para entender que são vampiros só que eu acho que o o Tom Savini o próprio o o Robert Rodrigues ele queria aproveitar da maquiagem da trecheira o máximo possível então ele falou faz aí o Tom Savini faz aí a sua mágica então ele transformou cada um num monstro diferente né com a metodologia de vampiro porém eu acho que a maquiagem meio que eles fizeram muito diferente cada um então ficou meio estranho mas eu curto para mim eu levo de boa mas o que me chocou mesmo foi o final porque tipo assim eu nunca imaginaria que seria um um lugar onde que teria um uma pirâmide maia seria uma um bar de uma pirâmide maia eu fiquei mas faz sentido se você parar para pensar é não ficou uma coisa meio jogada tipo assim o primeiro filme não não mostra nada nada onde que é o lugar entendeu é tipo é você olha o local e tal você entra e tal você não sabe nada do outro local quando quando é fica de manhã abre a tela e mostra aquela aquela pirâmide enorme maia lá é como se falou faz um pouco faz sentido é o ter vampiros e tal nesse lugar e tal mas para quem viu de primeira é é surpreendente porque você sabe você não não é esperado mas eu acho que esse finalzinho foi foi para continuação porque tanto que na hora que eles descem lá o pastor o clune e os filhos descem eles entram lá num corredor entram numa sala e dali eles voltam e saem volta para cima lá no no salão lá do onde começou o filme depois sai do lugar então nenhum momento dá entender que o lugar é grande que tem outros andares ou que é prisão ou seja lá o que for porque eles não aí que podia ter acontecido também não sei se ficaria legal acho que ficaria mas eles terem descido 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 achado outros lugares outras criaturas sei lá o que e ficado preso lá e acabar do filme com eles ou saindo em outro lugar sei lá lá na parte de trás na hora que mostra o deserto saindo lá por trás achando uma outra saída ou terem ficado preso lá dentro mesmo e ter morrido todo mundo ou ter ficado preso e uma continuação né eles estão vivos e participaram de uma continuação mas querendo ou não a continuação não continuou a história certinha já foi outra coisa mas é outro diretor também né é outro diretor é outra produção não é o mesmo é o mesmo é o mesmo o Rob Rodrigues tem lá não não o diretor do dois é outro o diretor do dois é outro o Rob Rodrigues tem a direção acho que não eu acho que é outra produção eu acho que tipo assim eu acho que o primeiro pra mim tem tem muito mais coisa positiva do que os dois juntos o segundo terceiro filme pode falar André não eu tenho eu tô vendo o DVD aqui é a direção de Scott Spilger 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 eu não sei como pronuncia mas o Robert Rodrigues e o Quentin Tarantino tá como produtores executivos no filme como que eles como que eles aceitaram essa proposta do segundo filme eu não entendo eu não entendo a pergunta é porque que ele não quis voltar pra dirigir o segundo filme né as vezes eles podem estar com outro eles poderiam porque assim o primeiro é de 96 esse daqui se eu não me engano é 99 2000 eu não sei é 99 as vezes eles podem estar com uma outra produção ou tá fazendo outro filme então eles meio que foram só como produtor executivo eles meio que contrataram o cara pra dirigir o filme e falou ó eu vou ficar como produtor executivo né mas toca bala aí a gente ajuda de alguma forma e pra vocês o primeiro filme qual que é o ponto positivo ponto negativo e depois falar as notas são de uma de uma 10 aí eu começo pode falar ah ponto negativo ponto negativo claro a coisa que eu tenho pra falar assim que poderia ter um pouquinho mais era igual o que falei agora na hora que eles se infiltraram lá no lugar ter sei lá mostrado mais coisa ou dado a entender algo sobre essa história das serpentes mas tudo bem não faz falta não modifica nada na história não muda o filme não agrega e nem nem tira nada do filme tendo ou não tendo tá legal não precisa explicar porque que tem vampiro de onde veio e ponto positivo ah ponto positivo todo o resto e podia ter o Tarantino podia ter morrido antes acho que durou muito atrapalhou muito o filme ele atrapalha um pouco mas pra mim o filme é eu esqueci eu esqueci fala os pontos negativos e positivos e convencendo o Renan que o filme é bom e o que? convencendo que o filme é bom o filme é bom o filme é bom porque tem a Salma Hayek e a Juliette Lewis só isso depois que você assistir você vai saber o porquê que o filme é bom não mais nada qual que é o seu ponto qual que é a sua nota? minha nota? é minha nota por um drink no inferno o primeiro filme eu dou nota 10 o primeiro 10 que eu vejo eu dou nota 10 cara eu não tiro nada dele a primeira nota 10 que eu vejo na história da lavagem cerebral cara eu adoro esse filme desde quando eu assisti na locadora eu reassisti ele agora pra fazer a live continua mano no filme não envelheceu não ficou chato nada cara continua legal continua divertido continua bem feito maquiagem tudo cara perfeito o filme é um filme filme de vampiro perfeito e você André? é difícil falar o ponto negativo desse filme porque é que nem eu falei ele tem um roteiro muito bem feito diálogos muito bem feitos né atores bons não vou desmerecer nenhum eu acho que cada um tá no seu no seu tempo né vamos dizer assim eu acho que o Quentin Tarantino ele não é um bom ator realmente ele não é eu acho que não consigo considerar ele como um ator porque ele atuou muito pouco eu acho que ele mais ficou na parte de direção ou na parte de roteiro então quando ele atua realmente é uma coisa meio estranha mas assim eu dou eu acho que um ponto positivo é tudo isso é atuação roteiro maquiagem o gore é muito bom né vale lembrar que ele realmente ele sofreu uma censura né tanto é que o sangue dos vampiros são verdes independente eu vi eu li uma história que o sangue é verde por causa da censura só que se você pegar o filme inteiro o que mais tem é sangue vermelho né por causa dos seres humanos né então eu acho que eu achei estranho eles ter que cortar ter que transformar os vampiros com sangue verde porque por causa da censura e assim é um filme muito violento é um filme muito violento e tal a censura não vai aprovar mas tem sangue vermelho não tem como tirar isso e cortar então é uma outra curiosidade que eu queria trazer e ponto negativo eu achei que eu achei que faltou mais o terror do quando eles entram dentro da da do bar eu achei que faltou mais atuação dos vampiros certo porque assim transformou morreu todo mundo diálogo 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 e depois mais vampiro e morre de novo muito rápido não tem um ser mitológico é sombrio e devastador que é o vampiro que você está falando não é? é acaba muito rápido você não tipo você você não você não consegue aproveitar tudo bem que ele não é um filme pré-estabelecido por ser um filme de terror assim do começo ao fim mas assim é eu acho que eles queriam tanto mostrar essa essa novidade aí de um filme com começo de ação final terror eu acho que eles deveriam ter mesclado um pouco que nem eles fizeram no começo bastante ação ação tiro tal um monte de coisa e pra chegar no final mostrar um terror que acaba muito rápido eu acho que quando chega no final do filme que tem aquele aquela aquele plot twist é rápido demais você tipo quem gosta da trecheira do terror meio que você fica sentindo falta demais porque é muito bom quando ele começa a pandemia pandemônio lá dentro do bar aquela matança generalizada é muito rápido porque cara a maquiagem é muito boa a atuação é muito boa até comédia tem cena de comédia com sexo mais triste e tal eu acho que o momento é de rapidez é porque não existe não existe diálogos em volta da ação e tal porque tipo é muito rápido e é muito é é pá e acabou e tal eu acho que deveria ter estravencido mais a coreografia também do filme e com isso desenvolver ainda o os personagens cara uma cena boa que eu acho que deveria ter tido ter sido estendida mais no filme é a cena das vampiras lá enfrentando os caras que os caras mudam de lugar eles escolhem com o que eles querem duelar né eu achei eu senti falco toda vez quando eu vejo aquela cena eu falo eu fico pensando eu falo putz poderia ter uma cena de pancadaria nessa hora sabe tipo elas bateram os caras os caras batendo nela é muito rápido tipo elas não tem reação eles atacam e elas morrem muito rápido você entendeu que elas mostraram que elas são tem super força que elas são fortes que elas destroem um soco na cara do cara mas na hora que tem aquele embate das vampiras até aquela vampira lá que tem um buraco no estômago lá e as outras vampiras é muito rápido os caras atacam elas morrem e acabou eu falei gente eu senti falta eu falei cara um embate sabe uma pancadaria que nem na série tem bastante isso no filme eu acho que foi muito rápido eu sinto falta a série é outra live a gente vai falar da série em outra live porque eu não tive a oportunidade de ver ainda nem o Bruce mas assim fora isso a cena do do Fred Williams né transformado em vampiro aí o pastor vai dar uma tacar arma na cara dele ele derrete lá do nada meio que se frouxou na hora sabe ah vou morrer eu vou me matar aqui pra não pra não matar em eu de vez né eu achei meio estranha essa cena mas achei cômica também muito cômica mas do resto do 9.8 vamos dizer assim tiro 0,2 pontos só por por sentir falta de mais coisas no filme mas que pra mim também não faz diferença o filme é muito bom adoro esse filme tanto é que eu tenho uma coleção dele aqui em casa tem o pôster tem o DVD tem o VHS tem a série então eu sou bastante fã do filme eu eu vou falar uma coisa vocês esqueceram de falar do filme mas eu vou falar que é o começo do filme que é frenético que tipo assim o chama o o policial entra num local lá e tal tem uma desconfiança com com o dono do lugar e tal aí a gente descobre que o cara tá fazendo de repente tá querendo o dinheiro dele e tal e vai vai tipo um duelo de tiro e tal e depois vai uma explosão que é foda demais e tal que eu gosto bastante depois eles saem vão pro pro motel e com isso a gente descobre que pegou mais um refém e tal tem uma relação com o cantinho a moça lá e tal e tal infelizmente o cara destruiu a moça toda e tal e pra mim isso é demais tipo a relação pra mim o ponto positivo pra mim é a relação do do constante com com o Josh doente doente psicopata e tal deixando ele em sangue e tal isso pra mim acho um ponto positivo do filme também em relação dos filhos com o parça também me chama muita atenção e tal porque é um cara que tá tentando voltar a vida dele entendeu porque Pedro é uma mulher e tal ele não acredita mais em Deus ele tá tentando é é criar os filhos então é depois do filme depois do chama do a gente conhece bastante isso pra mim é um ponto positivo o desenvolvimento do personagem entendeu ele é um filme que faz você se importar com os personagens ele conta aquele começo lá ele conta a história faz você se importar que nesse começo que você falou que é frenético tá falando do assalto na televisão só que aí você já entra numa cena que tá ocorrendo o assalto que os cara tá lá dentro escondido com o refém e já vira tudo aquele trupé e o filme vai e vai não para mais sim sim pra mim pra mim um ponto negativo que eu falei é a atuação do presidente mas pra mim ele 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 também é um ponto positivo porque a gente vê a relação do quente com o Jorge Cunha por mais que ele atua mal o quente o o Jorge Cunha carrega ele nas costas e faz isso ser algo positivo entendeu o ponto negativo pra mim também é como o André falou eles eles não desenvolveram no nosso lugar uma química de coreografia de ação é muito rápido as coisas a gente a gente viu a a rixa entre os vampiros e os humanos um estado dos olhos assim fechar os olhos e já acaba então pra mim isso é um ponto negativo então pra mim é uns nove por aí o filme é muito bom pra mim então vamos o segundo o segundo que a gente vai falar muito mal desse filme vai falar dele ou vai pular ele a gente vai ter que tentar falar tentar falar desse filme então vamos falar eu acho que ele saiu direto pro VHS né esse foi direto pro DVD direto pro VHS então é como se fosse um filme de Netflix da vida então porque ele nunca foi pro cinema e tal só veio DVD vamos dizer assim né mas hoje 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 a gente vê Netflix que filme bom entendeu eu tô falando que é um mercadológico seria essa 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 comparação que tu fala né é Netflix é difícil falar porque tipo assim a Netflix é os filmes que vão pra Netflix são filmes diretamente deles né são produções deles então nada vai pro cinema eu acho que teve um filme da Netflix que foi pro cinema se eu não me engano eu acho que aquele filme que a menina que fez o Mulher Maravilha que eu esqueci o nome desse filme que tem um filme dela alerta vermelho lá é da Netflix porém que foi pro cinema isso eu achei estranho eles fazerem isso porque eles estreou na Netflix todo mundo assistiu e depois eles jogaram pro cinema então eu achei assim meio fora de contexto fora de Nexo eu também acho que eles erraram em contratar o cara do simulador que eu acho que ele não combina com o papel eu acho que ele tá bastante velho ou tipo assim não combina pra mim eu deveria ter sido algo mais jovem algo mais parecido com o George Clooney ou sei lá não ele tá jovem nesse filme eu acho que assim esse filmador de 92 91 92 esse de 99 eu achei que ele não tá tão velho assim tanto é que na série a série ele interpretando o pastor pra mim fez mais sentido vale nota também que eles tentaram colocar algo mais urbano no filme né não é mais é tipo é uma uma loja ou não um parzinho e tal de de motoqueiro e tal não é um lugar é uma cidade uma cidade vamos dizer assim que tipo cada personagem vai ter um lugar e tal e também pra mim um ponto negativo também é o filme é o vamos dizer o cenário quando vai a noite a noite a gente só vê a rua a gente não vê o salão é tudo preto é como se fosse um cenário mesmo vocês não perceberam não que é um cenário cara nessas horas eu não reparo em céu mas é por incrível que pareça eu senti falta do bar nesse sentido porque é um lugar fechado é um local assim onde você não tem por onde escapar na rua eu achei assim pra mim eu achei estranho porque cara são tudo assaltantes de banco que viram vampiro só o Robert Patrick que fez o vilão do exterminador que sobreviveu lá e assim eu não sei pra mim parecia qualquer filme de vampiro que não tenha pra mim se fosse um outro nome até acharia bacana mas não tendo parte da franquia de um drink no inferno porque sei lá eu achei estranho eles querem colocar tudo lá fora assim entendeu fora da rua eles queriam fazer tipo um mundo aberto tipo é vampiro mundo aberto cara eu curto o filme até assisto de boa mas assim realmente ele é o mais fraco da franquia pra mim na minha opinião eu achei que o primeiro ele já começa no meio do assalto eles ah vamos fazer outro filme do hype aí pra ganhar dinheiro lançar direto vamos pegou um atorzinho conhecido lá que é o Robert Patrick pois na capa a história é a mesma do primeiro é o assalto de novo só que dessa vez é mostrando o assalto só que com outros personagens então é como se fosse aquele assalto que não mostrou aí é aí agora mostra o assalto ao banco tal tem os tem uma cena o que 10 minutos do cara indo no bar que é o que tá planejando lá o assalto ele vai no bar né o carro dele ele tromba lá no morcego estoura o radiador ele vai pro bar pega carona com o personagem do do Danny Trejo de novo acho que 10 minutos nem isso deve ser 5 minutos só que tem do bar mais nada fica depois no motel do motel vai pro banco fica no banco o filme inteiro não acontece nada as maquiagens dos vampiros é totalmente diferente não é mais aquelas do primeiro filme é só o olho amarelo muda uma coisinha e uns dentes mais nada eu acho até que esses vampiros lembrou um pouco esse filme na verdade acho que lembrou um pouco aquele vampiro do John Carpenter que ele é meio desse estilo aí passa né deserto lá aqueles vampiros meio mal feito não é muito os caras se preocupam muito com maquiagem essas coisas filme de baixo orçamento e foi isso só mais nada o filme não tem nada não acontece nada não tem nada diferente não tem maquiagem não tem ação eu acho que a única coquiagem assim que lembra um pouco o primeiro filme é a cena da policial lá transformada eu vou dizer uma coisa que é a melhor coisa do filme tem uma cena que o que o Raymond Cruz pergunta você sabe é que quem perguntou pra você aí o cara fala quem ninguém o cara faz isso velho você viu eu fui o Raymond Cruz que é o que é aquele latinho lá bombadão e tal tá no tá no hotel lá com os caras lá e tal e aquele mais bombardeão lá e tal aquele de segurança pergunta é tá lá e tal aí no segundo terceiro o latinho pergunta sabe o que 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 perguntou pra você aí o bobagem fala não aí o o latinho fala ninguém achei eu achei essa 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 ser tão desnecessária cara tem coisas nesse filme que é tão desnecessária igual a trama do do filme pornô pra que fazer isso cara eu 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 então eles quiseram pôr um eu ia falar isso aí também eles puseram a cena lá deles falando de lá assistindo o filme um monte de homem lá no quarto do motel eu achei um filme pornô aí eles puseram esse essa cena mas tipo assim é a falta de um bom roteirista né se é no no caso do Tarantino Tarantino lá no canjo de aluguel fez lá o os cara conversando lá da música da Madonna em outro filme ele faz conversando não sei do que aí nesse filme aí seria essa cena só que não foi ele que escreveu aí ficou o que? ficou mal feito ficou besta ficou ridículo sem nexo não tem nada a ver aquela cena lá dos caras no motel falando de filme pornô a única coisa que eu acho que salvou esse filme aí assim que que eu gostei foi que eles meio que repetiram a trilha sonora do primeiro a trilha lembra bastante assim aí eu eu gostei disso mas do resto cara salva nada nossa fora que contrataram o Bruce Campbell pra fazer aquela abertura horrorosa que eu vou falar pro senhor então os caras fizeram igual o Pânico puseram dois atores famosos pra nada ele e a Tiffany Tiffany ember do Barras no Baile também é bonita mas era famosa na época na época ela fazia ainda o Barras no Baile na época que saiu o filme eu meio que foi um chamariz eu acharia esse começo fazer um filme desse começo um filme inteiro mais interessante que o próprio filme se fizesse um filme desse começo o Bruce Campbell tentando matar matar vampiro e tal ia ser muito melhor que o filme inteiro porque a gente já conhece o Bruce Campbell em filmes de terror de propriamente do Amarço do Demônio e tal o Amarço do Demônio qualquer um se quiser falar e tal mas é um cara que já remete do terror então seria bacana o filme dele do Inferno entendeu então tirando esse tirando esse filme o filme é uma negação entendeu é o problema pra mim se esconde esconde de mim nesse ponto os caras pôs o Bruce Campbell pô usasse o cara como principal então o filme inteiro aproveitasse o cara pelo menos ia ser melhor pelo menos isso ia salvar porque ele é canastrão a atuação dele é legal agora o Robert Patrick ele não é também um ator que chama atenção tirando o Exterminador do Futuro ninguém mais lembra dele de nada o cara não foi mais na expressa arquivo X tinha nada demais aí nesse aí também não tem ele não é bom ator também ele não é um ator que chama público ou que é carismático nem nada mas eu acho que também eu acho que os os personagens são tão caricatos essa ingraça que só desvaloriza o filme inteiro entendeu não tem nada de bom no filme nem o nem o xerife tá bem nesse filme cara o filme inteiro aliás filme inteiro não né a proposta do filme inteiro é o assalto eu acho que aquela parte dele do cara indo pro bar acontece um acidente vai pro bar se tivesse desenrolado ali pelo menos um pouco acontecido algo ali no bar ter se transformado ali sei lá depois os caras ter ido atrás dele pra ver o que aconteceu com ele indo pro bar se passado de novo no bar ia ser melhor com certeza aí o próprio o próprio filme no final ele mesmo dá um tiro no próprio pé por quê? porque ele o personagem do Robert Patrick se pergunta o xerife pergunta pra ele pra que que um bando de vampiro tá assaltando o banco pra que eles precisam de dinheiro mano não tem nexo a história desse filme não serve pra nada eu vou eu vou te lembrar mais uma coisa do filme que é o seguinte o filme faz uma menção de iluminado na primeira cena que eles fizeram tipo eles abrem o em vez de ser a o mar vermelho de sangue iluminado é os morcegos se parar pra pensar eu nem eu nem vi o que você falou André você acha que o filme seria diferente se fosse como você fiquei viu ou não seria então é é difícil falar porque às vezes pode ser um bom ator fazendo mas se o roteiro não for bom pra altura do 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 ator é o personagem que ele for interpretar vai ser meio raso sim né então é às vezes o Robert Patrick ele é um bom ator mas infelizmente ele pegou papéis assim na vida ao decorrer da vida dele que não teve uma boa interpretação ele meio que foi levando a grana é boa tô indo né pro cara pagar boleto então ele meio que ele pegou um papel ruim pra poder pagar o boleto né mas assim o Bruce Campbell ele ele é um ele é um ator vamos dizer assim é mais pro lado da eu não consigo ele fazendo um filme de terror porque se você parar pra pensar a franquia Uma Noite Alucinante ou A Morte do Demônio ele tem muitas cenas de comédia tem muita comédia então ele leva muito pro humor a série Ash vs Evil Dead é bastante humor então todos os diálogos dele é baseado em humor até a Xena que ele fez que é do mesmo diretor da franquia Uma Noite Alucinante o personagem dele é mais pro lado do humor então ele fazer um papel onde onde ele tem que fazer meio que um bandido tal eu acho que ele vai tentar levar sempre pro humor eu não acho que vai ser um papel eu não sei se vai ser um personagem sério né então é meio difícil de falar eu acho que é o que a gente falou é roteiro o roteiro desse filme é muito raso é cenas muito mal feitas pra mim o único efeito legal do filme assim que me lembrou bastante o o primeiro é a cena de uma policial se transformando em vampira que tem a cara lá toda defeituosa lá por causa que ela é uma vampira só que o que estraga é a hora que jogam ela num pedaço de cano eu falei mas por que um cano matou uma vampira você entendeu não fez sentido não formidologia e como que e como também que uma moça que que trabalha em um bar assim um motel e tal motel nos Estados Unidos é como se fosse um um hotel né menor mas ele faz um motel é um motel ele é considerado um motel e também é tipo a a dona do lugar sabe todas as línguas ela sabe todas as línguas existentes no mundo que ela falou ela conhece já ela conhece a língua japonesa chinesa ela conhece mexicano italiano ah mas às vezes a pessoa também possa dedicar às vezes ela gosta da profissão mas ela gosta de aprender outras coisas né isso também não impede a pessoa de eu acho que você aprender outras línguas independente da profissão é isso é força de vontade né ela aproveitou também para poder conhecer outros clientes porque a gente não sabe vai que lá aparece gente diante de tudo quanto é mundo né então ela aprendendo a falar outras línguas ela pode aproveitar mais a profissão dela e para mim o ponto mais positivo do filme é a morte da da garota problema para mim o gore está muito bem feito no no na banheira e tal está cheio de sangue e tal lá é um algo sangriento e tal eu gostei bastante dessa morte dela achei cheio demais cara você percebeu o Bruce essa morte da garota de programa do filme ah então esse é esse é um sei lá não vejo nem como positivo vejo até como negativo porque é a única morte que tem no filme se for parar para ver ninguém morre nesse filme aí ninguém morre naquele banco não acontece naquele banco nem tem cara de banco o pessoal fica ali naquela salinha e tudo escuro e não tem nada nem parece um cenário de um banco de um cofre aí fica os caras lá não sei lá para você que eu nem lembro se tem refém dentro do banco acho que nem tem né então e que impossibilita os policiais chegarem lá e entrar e metralhar todo mundo não tem refém o banco está vazio o banco está vazio sem segurança sem nada não tá beleza o banco fechou não tinha mais ninguém tem só o segurança lá que eles matam né que aí o xerife quer até falar com ele e o cara fala que que ele não podia falar tá beleza o banco fechou só estava o segurança lá tá bom mas mesmo assim cara nossa senhora não dá não isso aí não tem salvação não tem nada que salva não já vai para o terceiro já porque o terceiro tem mais coisa para falar mas tem algo de bom nesse filme a trilha sonora ponto positivo e ponto negativo para vocês dois e anota ponto positivo trilha sonora ponto negativo o resto do filme nota cara vou ser sincero eu assisti o filme eu estava dando uma nota quatro eu comecei até achar ele mediano um cinco quatro quando eu acabei de assistir mas você vai pensando igual agora que a gente falando aqui esses problemas aí eu vou dar uma nota acho que eu vou baixar para um três acho que três está bom o tamanho brinco no inferno dois texas sangrento nota três eu não sei André eu sei que adoro essa franquia e tal qual que o ponto positivo e negativo no segundo e anota bom pontos positivos assim a cena final lá da luta deles com o policial até que tinha cenas de mortes até que é interessante como eu falei a maquiagem da vampira lá que é policial meio que ficou sem sentido aquela morte dela em vez de eles dar uma estaca de madeira eles jogaram ela num cano de ferro que não teve sentido nenhum aquela morte sendo que vampiro morre com madeira em vez de ferro é cara eles contrataram o ator que fez eu sei que vocês fizeram no verão passado que é o próprio assassino do filme o cara de chapéu que é o o Moose Watson que fez o o assassino lá do eu sei que vocês fizeram no verão passado aqui eu achei ele tão apagado eu não sei eu sabe eu senti eu vi atores muito até muito bons mas não aproveitaram nada o roteiro não ajudou a atuação deles foi arrastada né então pra mim um ponto positivo foi a maquiagem até em algumas partes o gordo final as mortes lá aquela o embate final com os policiais tudo e ponto negativo como o Bruce falou o resto do filme pra mim tem muita coisa ruim do filme eu acho que o roteiro é muito vazio muito sabe não tem um diálogo tarantinesco né que faltou igual o primeiro tem diálogos maravilhosos é cenas sabe chatas demais arrastadas demais então eu dou pra esse filme um três e meio vamos ser legal vai cara eu acho que vocês estão muito bonzinhos três quatro tá muito bonzinhos eu tipo olha eu curti bastante como eu falei no começo do filme mas foi rápido é uma cena rápida uma cena rápida então esse é um ponto negativo também é um é um é um deveria ser muito mais elaborada essa essa cena também eu pra mim como te falei foi o cenário que tipo é dá pra perceber que é um é um filme mais urbano mais é é mundo aberto vamos dizer é na na estrada onde que o o o chama o cara que faz manchete ah o entrego ele ele vai com com os protagonistas é buscar o carro e tal é um cenário é um é um que eu falo que é uma estrada e tal dá pra perceber que é algo falso e tal então eu não curti tanto é o que eu gostei tem no filme filme é o o o o o a morte da prostituta também eu gostei bastante é o o resto do filme pra mim acho que é desnecessário também a a a a também o 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 é um ponto positivo então pra mim um dois um dois tá bom de bom tamanho tá bom dois tá tá até razoável né agora vamos pro filha do carrasco filha do carrasco na verdade o na verdade o filme o filme é o filho do carrasco né não é a vida do inferno aqui no Brasil foi falado o 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 filha do carrasco né ou não não ele tem o nome original from the kildan aí ele depois tem a filha do carrasco né então ele tem o nome o principal e o subtítulo que é a filha do carrasco igual o o segundo que é o texas sangrento o 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 seria o pior da trilogia com certeza fala pra ele ficar até o final da lá que nós não falamos do terceiro ainda aí ele vai ficar sabendo se é o pior ou não aqui 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 eu vou fazer eu vou fazer aquele filme ruim do Keanu Reeves e eu e eu vou falar todos os pontos negativos e positivos qual? o 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 bate antes de entrar? nossa ainda ainda vou falar desse filme pode ter certeza viu? é voltando pro terceiro filme eu gostei bastante do filme eu achei um filme lindíssimo é tem uns visuais lindíssimos tipo tem cenários tipo é desertos e tal muito bem visível muito bem trabalhado eu gostei muito do da da fotografia dele se você também gostou ou 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 Bruce pode falar Bruce cara esse daí ele ele seguiu a proposta do primeiro ele é tipo um road movie só que na época do faroeste no deserto a cavalo ele a mesma esquema é esse daí até mais é acho que ele vai mostrar mostrar o lugar e as criaturas com 50 55 minutos de filme só que ele é um ele também é o mesmo esquema do primeiro ele prende ele é divertido ele é gostoso de assistir você esquece que vai que tem vampiro no filme que vai aparecer é bem feito tem um elenco bom o o personagem principal lá ele é bom acho que ele é mexicano de verdade mesmo ele acho que ele é natural do México o ator principal lá que faz do acho que é Johnny tem o Boba Fett que é o o Carrasco tem assim na verdade tem um elenco bom cara o elenco tem o o Harry que faz a mulher do pastor lá então cara essa essa mina ela é linda demais mano acho que ela é a mais bonita dos três filmes ela é muito bonita no começo eu tava achando que ela era a filha do Clint Eastwood a Francesca Eastwood que elas são bem parecidas aí depois que eu fui ver que era a mina que faz o Lenda Urbana mas ela é muito boa cara ela dá um tchan no filme a maquiagem dela a transformação dela a história dela é boa a do do cara também do pastor é boa é o mesmo esquema do primeiro trabalha os personagens faz você se importar tem o ator lá o que faz o Ambrose Ambrose Beaver não sei lá o cara o cara o cara é o sósia do do Breaking Bad do Brian Crane só na hora que eu bati eu falei ah não não é possível que é o Brian Crane esse cara aí aí eu fui ver e não era mas o cara é igualzinho mano se você falar pra alguém que é ele o senhorzinho lá que vende os livros lá que ele é meio alcoólatra né que acaba bebendo bastante no bar ele é nada mais que o xerife do primeiro filme que morreu com um tiro na cabeça ah pode crer ele é o xerife é verdade e cara gostei lá do moleque lá o atirador que salva o cara ser mulher se tinha de ter a mulher que quer ser fora da lei e tal mano o filme é redondinho pra mim parecia uma mulher até com o cabelo solto não parecia uma mulher cara a maquiagem do filme é boa a maquiagem do filme é boa voltou aquela maquiagem do primeiro eles deram um tchan a mais na história das serpentes das cobras na mitologia tem as cenas lá que sai cobras da barriga da mulher corta a cabeça do cara e sai a cabeça da naja o cara se transforma numa naja cara muito bom muito bom voltou praquele tchan do primeiro então se você quiser assiste um e o três tira o dois não faz falta nenhuma o três eu não lembrava dele eu tinha assistido há muito muito tempo pra entrar uma vez olha o Bruce falou assim que decepcionou no terceiro filme quando ele foi falar do falar pra mim caiu caiu ele falou pra mim que assistiu o terceiro filme e tal e que decepcionou pela primeira vez que eu lembro que ele falou isso e agora ele falou é ao contrário eu gostei do terceiro filme e tal eu fiquei sem dúvida então cara eu não lembrava de nada eu não acho que sabe que você caiu caiu de novo na época não tem nada a ver com o primeiro caiu o que que tá acontecendo caiu tá caindo derrubaram a live o que que nós falou aqui na live que não podia derrubar o youtube derrubou você você tá inspirador de falar do terceiro filme eu lembro que você falou que não gostava do terceiro filme então pra você ver eu assisti ele em 2000 cara 23 anos atrás quando saiu em VHS nunca mais assisti outra cabeça quantos anos eu tinha em 2000 15 anos mano 10 cara 10 9 pra 10 anos então cara é um pra mim pra mim esse filme é bastante subestimado eu acho que tem um bom um bom roteiro ele tem um bom bom elenco ele tem um bom uma boa fotografia só que quando fala de Dream do Inferno é vai muita muito 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 tipo você tem que fazer o mesmo primeiro filme as pessoas pensam dessa maneira as continuações tem que ter a mesma identidade primeiro filme eu não acho dessa maneira acho que o terceiro filme tem essa identidade ele é um bom filme tem tem seus problemas tem mas você se diverte você fica interessado com a mitologia do filme e tal tem alguns personagens também que é chatos mas é no é não atrapalha nada em filme você não acha? mas ele ele tem um núcleo bom cara ele tem o núcleo da do Fora da Lei com a filha do Carrasco tem o núcleo do Carrasco tem a parte da Mina lá Fora da Lei depois tem a parte do do Titi Twister meio que a origem as criaturas lá e cara é legal a Sônia Braga tá legal também tá boa a caracterização dela é boa a maquiagem ficou boa ela tá deixando ela bonita no filme a cena a cena da avó cara aquela parte que abre o caixão que mostra a avó ela ficou legal demais parecendo a a veia lá a veia a veia morta lá do iluminado tudo decomposição essa daqui tá mais inteirinha né lembrei na hora eu lembrei daquela veia do iluminado lá na hora parece a veia do iluminado da banheira lá decomposição então cara filme ele trabalhou o que o primeiro trabalhou parte de efeito prático maquiagem roteiro foi impecável cara muito bom fora lembrar também que esse terceiro filme nada mais é que é uma história de origem pra contar a história da fama Hayek nada mais é que a filha do carrasco é a fama Hayek do primeiro filme então quando a gente descobre que ela é a a a que era pra ser a protagonista nada mais é que a a próxima a vilã do primeiro filme então aí dá o maior tchan nesse daí de que ela é a fodona que ela vai ser algo pra na hora da primeira aparição dela no primeiro filme já morre com facilidade né é isso que é o foda mas eles fizeram uma história legal nesse filme deu um tchan legal a mulher que faz a satânico nesse filme a esmeralda como humana depois como satânico toda hora que ela apareceu eu lembrava de uma atriz nacional eu acho eu não tenho certeza é a Sônia Braga não é a Sônia Braga a atriz protagonista faz a filha do carrasco a filha do carrasco ela lembrava muito aquela atriz acho que é Letícia essa batela toda hora que ela aparecia me vinha aquela atriz na cabeça lembrava demais toda hora parece aquela atriz parece aquela atriz eu acho que eu assisti algum filme com ela eu não tô lembrado mano eu não tenho visto não cara eu senti falta mais é de que ele desenvolva uma história do carrasco que a gente vê pouca coisa do carrasco nem no arco do bar do bar então ele é desenvolvido não, mas até aí que eu achei que foi bem desenvolvido porque nada mais é que a Sônia Braga ela era ela era mulher dele se eu não me engano ele teve algum relacionamento com ela eu não sei qual que o que rolo que deu com a dá a entender que ele foi lá no bar ficou com ela que ela era prostituta né e teve a criação teve a cria só que aí como que ele pegou essa cria e depois ficou tentando matar ela até hoje e não conseguia e já não explica né só comenta é que nem o Celton falou tem algumas coisas que ficaram meio que fora do ar que nem por exemplo ela já era vampira quando o carrasco conheceu ela como uma vampira pode ter um ter filho se um vampiro não pode se reproduzir então tem coisas assim que ficaram meio sem contexto sem sentido uma pergunta pra vocês eu só vi um primeiro filme queria saber se vocês acham que as continuações se perderam o segundo sim o terceiro nem tanto é eu acho legal assistir o terceiro e depois o primeiro os dois orna um complementa o outro vale a pena o dois pode deletar pode pular eu acho eu acho também que o filme o começo tipo a gente a gente dá a entender que o primeiro filme o começo do filme o carrasco ia dar um couro na filha dele tipo de chicote e não aconteceu esse esse acontecimento né mas a gente vê que ele é um cara sem nada né que que batia nela malgratava ela ele bateu nela no começo do filme a cena que eles enforcar o Johnny ele abre a camisa dela nas costas a gente vê todas as marcas de chicote ele começa a chicotear ela bastante tanto é que o Johnny tem uma cena que ele corta o cacto e manda ela passar nas costas também tipo mas tipo assim eu acho que não saiu tanto sangue é tipo o seguinte não foi tão tanto violência vamos dizer assim foi algo mais suavizado no filme é porque que nem eu falei é como vocês falam é um filme road movie né então eles exploraram o mais o começo do filme até ele chegar no bordel né no bar é todo aquele drama do carrasco com a menina depois o carrasco depois o Johnny com a menina depois o Johnny com os amigos dele lá os bandidos é aí eles assaltam lá o o que eu achei eu acho essa cena incrível gente os caras que levam o pastor com a mulher dele e o velho lá o pinguço lá que é o mesmo cara que fez o primeiro filme o policial do primeiro filme é um é cego e o outro é mudo então tipo um não fala e o outro não enxerga né eu achei assim os caras pra levar eles de até o o local eu achei incrível essa cena né como que eles conseguiram colocar esse esses dois pra 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 andar né e assim é então eles têm o roteiro ele tem todas essas particularidades né cada cena tem um tema né cada cena tem um diálogo cada cena tem um um vários personagens então eles tentaram meio que mesclar um pouco essa esses personagens quando chega no bar é a mesma coisa do que o primeiro é muito rápido então é as vampiras aparecem mata do mundo eles vão começam ter aqueles diálogos depois lá no lá dentro da boate lá que eles começam a andar depois um cara se transforma e mata o o pastor com o cara lá que que os dois um morde o outro aí tem a mulher do pastor lá que é a Rebeca Gerhard lá do Lenda Urbana que se transforma em vampiro que aquela cena é maravilhosa que só uma cobra de dentro da barriga dela é eles fizeram muito rápido então é meio que pra você aproveitar o filme é tudo isso então eles 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 estenderam muito o começo do filme né e quando chega no final é a mesma coisa que o primeiro é bem acelerado mas assim aquele embate final onde tem onde o tem aquela mitologia gasta Antônico pandemônio a filha do carrasco sabe eles estão pendurando de cabeça pra baixo eu achei super bom aquele final mas queria mais sabe aí quando chega no final e acaba eu falo putz quando começa a ficar bom quando começa a engatar o filme de vez assim começa a ficar bem bem da hora né que é a parte trash do filme ele acaba é um filme que tem menos ação né é porque como ele se passa num faroeste eu acho que a ação mesmo que a gente queria igual o primeiro tem é meio que fica de lado eles levam mais eles tentam ir mais pro lado faroeste sim né então ação 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 mesmo igual qualquer um filme de ação que a gente vê hoje em dia você não vai conseguir ver um filme de faroeste é mais tiro é só tiro que tem tiro briga muito pouca ah mas a ação do terceiro ato desse filme eu acho que não fica devendo em nada pro primeiro não acho que foi foi boa compensou a falta de ação do filme até lá eu senti falta mais que nem eu falo mais da da mitologia dos vampiros sabe mais ação dos vampiros na my god porque é um filme trash vamos dizer assim se você quer colocar quer ser considerado um filme trash então eu acho que tinha que ter muito mais trash né eu senti um pouco mais de falta mas eu acho que no terceiro a parte do bar eles exploraram um pouco mais que o primeiro né que eu acho que o primeiro eu penso assim ah é o primeiro filme do Robert Rodrigues nesse nessa temática né eu acho que quando chegou o terceiro por mais que seja um outro diretor e ele ficou na parte do roteiro ele acho que como ele trabalhou mais no roteiro ele falou vamos trabalhar mais na mitologia dos vampiros na história porque como é uma história de origem então eu acho que eles tinham que aproveitar mais a origem da personagem por que que ela se transformou então tem todo aquele desenrolar da história dela com o pai com a mãe que no caso é a Sonia Braga com aquela parte da avó que depois tem aquele monte de morcego que pra mim aqueles morcegos nada mais é com aqueles vampiros do primeiro filme lá que invadem a boate depois por isso que eles são diferentes né de todos os outros vampiros então eu acho que eu acho que esse filme consegue ligar bastante consegue se ligar mais ao primeiro filme por ser de origem que pra mim o filme de origem tem que ter uma ligação forte com o primeiro então eu consigo enxergar mais desenvolvimento nesse do que no primeiro filme é, mas esse daí tem mesmo porque esse daí já mostra lá a parte de baixo da pirâmide do bar mostra o subterrâneo mostra que tem vários quartos lá onde as vampiras ficam lá com os clientes alimentando os lugares lá que é tipo presídio com as grades então ele desenvolve mais essa parte e esse daí é um ponto bem positivo que agrada bastante e cara eu adorei no terceiro ato que começa a ação o tiroteio que a Sônia Braga parece flutuando tem algumas cenas lá que os vampiros me lembrou os os Dead Diet lá do Evil Dead o jeito deles locomover igual na hora que os vampiros dão umas risadas lá parece rindo lembrou bastante o jeito dos Dead Diet nesse filme também eles colocam vampiras mulheres de novo que não teria que ter só uma no primeiro filme só duas no segundo filme aqui é o mesmo exemplo tem bastante vampira mulher e tal e aquelas tipo igual no primeiro filme é tudo vampira maldosamente querendo matar e tal não é igual o segundo que foi mordido e tal e que por acaso tem que sobreviver igual vampiro e tal eu gostei bastante do terceiro desse ponto mas também no terceiro ponto no terceiro filme ele para mim na minha opinião ele ele passaria somente na band e só depois de meia-noite é esse filme eu tenho ele gravado da Globo passou no Corujão mas ele acho que estreou na Globo e no Intercine ele nunca passou tipo tala quente da vida mas por que será também esse daí dos três é o que mais tem nudez parece bastante é pelada acho que tem mais do que do primeiro tem mais nudez não sei se chega a ter mais violência também mas ele acho que ele acho que ele é um pouco a mais mais exagerado que os demais é não ele tem bastante assim questão de gore de violência ele tem bastante acho que ele tem bem mais vamos dizer assim ele tem o primeiro e o segundo como eu falei os dois andam juntos então em relação ao a violência eu acho que os dois estão na média eu acho que o três eu acho que ele vai um pouco mais para o gore para a violência do que o primeiro né eu acho que tem mais cenas de de violência de sangue do que o primeiro filme mas assim os dois andam juntos assim eles estão bem ligados porque como é uma história de origem então eles tem que andar tem que ter um sentido para ter o primeiro filme para ter o sentido com o primeiro filme né não adianta fazer uma história de origem e sair um pouco da história do primeiro mas para mim também o filme também ele ele não conseguiu acertar no final porque quando a gente vê que uma coisa está muito boa como você falou acaba então eu acho que deveria ter mais o que uns 20 minutos de filme para que as coisas aconteçam e acabem do jeito esperado da pessoa que está assistindo porque estava uma coisa legal entendeu uma hora acabou daquele jeito tipo um clima que a gente não esperava é que nem eu falei é tipo assim que nem o Bruce falou se você for assistir o trailer do primeiro não adianta nem assistir porque ele entrega bastante da história do que vai acontecer né quando você já assiste o primeiro e o segundo no terceiro você já sabe qual é o desenvolvimento da história o que vai acontecer você já sabe que a temática dele é vampiro então eu acho que eles deveriam ter abordado muito mais a história do tipo abordado mais a história da Santana com o pai a história dela humana a história dela com o pai um pouquinho de porquê que a mãe dela o que aconteceu com a mãe dela e depois mais para o meio e depois bem mais para o final deixar a história só se levar para o lado do vampiro porque a temática dele a história dele o desenvolver o desenrolar dele é sobre eles é sobre a temática então eles tentaram fazer a mesma coisa com o primeiro ter toda aquela calação faroeste do começo aí tinha muito personagem para desenvolver tinha o pastor tinha a menina que queria ser uma nova uma nova uma bandida igual o Johnny o Johnny com a Esmeralda depois aquela história do Johnny com o amigo dele que é a Sá então eles tentaram tinha muito personagem para desenvolver então eles desenvolveram tudo naquele começo que chegou no final que era para ter a parte principal que era a história da Santana com a mãe tudo aquele negócio temática de vampiro a mesma coisa que o primeiro caiu na mesma na mesma coisa que o primeiro na hora a parte boa chega no final já chega acaba o filme aí eu toda vez quando assisto eu falo putz mesma coisa que o primeiro deveria ter mais cenas de gore de sangue aquela coisa que o primeiro tinha quando chega no bar é muito rápido você perde você perde a vontade você acha você acha que eu também pensei também que eles colocaram eles queriam fazer outro filme aí de uma hora eles colocaram o vampiro os vampiros porque é muito remitente ao oeste eu acho que eles deveriam ter desenvolvido mais o começo das formações dos vampiros como surgiu a espécie de vampiro seria interessante também é então é que nem eu falo eles poderiam ter explorado mais os vampiros nesse filme já que para quem já assistiu os dois primeiros filmes quando você vai para o terceiro você já sabe o que vai acontecer aqui para quem falou que assistiu o terceiro filme já não sabe o que é ele falou aqui pera o terceiro o terceiro filme é um prequel é assim é um prequel é é uma prequel é nada mais é que a história da Salma Hayek vamos dizer assim a história da personagem dela que morreu rápido no primeiro filme então aqui eles queriam meio que contar um pouco da história dela porque nossa ela fez tanto sucesso no primeiro filme e vamos trazer a história da personagem para a gente poder ter um roteiro vamos dizer assim um roteiro para poder desenvolver mas assim realmente eu senti um pouco de falta mais da temática dos vampiros nesse filme mais longa vamos dizer assim porque é um ponto negativo no primeiro e no terceiro filme eles não desenvolvem tanto os vampiros e tal no bar e tal a gente é apresentando os vampiros e tal mas nada sobre eles tipo porrada e tal e aquele lance frenético de ação e tal de matança e tal é isso no terceiro filme é a mesma coisa eles fizeram eu acho eles fizeram copia e cola do primeiro aí na parte dos vampiros para não ficar a mesma coisa eles deram uma abordada um desenvolvimento maior na origem lá no um lá aparece uma coisa de cobre então vamos trabalhar essa parte de cobre de serpente que eles tem algo a ver com serpente mas creio eu assim como não é mais roteiro e não tem mais ligação com o Robert Rodrigues que foi o que criou o Um Drink no Inferno né a franquia aí acho que eles ficam meio perdidos ah o que a gente vai trabalhar qual que vai ser a história o que a gente vai desenvolver acho que então acaba que não desenvolve não cria não faz uma história nova que foi o que foi acontecer só quando o Robert Rodrigues foi criar a série então tipo pôs um roteirista lá qualquer só que o cara dá uma lapidada na história ah é isso aí trabalha com isso aí ah mas o desenvolvimento é a origem de onde veio ah isso daí é lá da cabeça do Rodrigues então fica uma outra vez porque a gente não sabe parece que foi isso aí o Dani para vocês que estão vendo esse filme porque para mim esse filme é o que medos tem dele esse filme é então porque aí fica mais fácil trabalhar a satânico só uma personagem lá que querendo ou não foi a única único vampiro assim o único que marcou no primeiro filme foi ela os outros eram tudo descartável e trabalhar uma história dela em vez de trabalhar numa história de origem geral para todos os vampiros que só devia existir na cabeça do do Robert Rodrigues né então acho que é isso por isso que não tem essa parte de desenvolvimento assim de origem contar a origem mesmo assim por inteira mas eu acho que dá para divertir do mesmo jeito do mesmo jeito do primeiro não faz falta não como eu falei ele é um bom filme ele é subestimado mas ele não é melhor que o primeiro não não ele não é melhor que o primeiro em segundo lugar ele ele tem seus ele é bom ele tem seus momentos mas se você é querer um filme mesmo identidade do primeiro filme você vai se decepcionar porque ele ele não tem nada no primeiro filme tipo além dos personagens que tem no primeiro filme então não tem nada é um filme é de um gênero diferente né vocês curtiram a nova temática dele porque o primeiro é o lado do são os três filmes são diferentes né tem um filme que são diferentes o primeiro tem um bar né o segundo tem é um é mais amplo mais tipo é mais aberto então e o terceiro é para o oeste vocês gostaram dessa separação e tal ah eu gostei achei que foi uma ideia bem-vinda combinou ficou legal melhor que contar tipo coisa medieval essas coisas de sempre sempre é coisa de época medieval aí eu achei que ficou legal ser na época do faroeste assim gostei e você ah eu achei interessante né o terceiro filme é tipo assim ele ele como se passa no se passa no nessa nessa época então eles tiveram que explorar bastante o essa parte de faroeste né então é para não ficar meio parcerado parcerado sabe então eu acho que foi muito bom mas eu acho que eles poderiam ter eles poderiam ter explorado também além dessa parte do faroeste é explorado mais sobre a origem dos vampiros que eu acho que é bacana né a história da Santânico eu acho que teve bastante coisa da história dela porém eu acho que faltou mais sobre a origem da mãe dela porque como ela se transformou sabe eu acho que por ser uma prequel eu acho que senti falta de eu acho que eu senti um pouco de falta de mais da história dela para eu poder entender mais né da gente conseguir entender um pouquinho mais para o final do filme né que eles falam que ela é filha ela é Santânico tal e tem aquela história da avó que eu não entendi muito bem o porquê que eles enterraram a avó né que não faz sentido nenhum para a história eles só cortaram ou morderam o braço da menina a avó vai lá e morde depois eles rasgam a barriga tem um monte de morceio que sai e acaba não tem um porquê né mas assim eu gostei eu gostei bastante eu achei que a maquiagem desse filme é muito boa a atuação da Sônia Braga né eu quando assisti a primeira vez nem me toquei que era a Sônia Braga que estava no filme nem sabia quem que era na época que eu assistia eu era criança e ela está diferente ela está diferente nesse filme a Sônia Braga ela está mais vamos dizer ela está mais madura vamos dizer né ela está mais sei é que na verdade eu assisti poucas coisas com ela né tipo Tieta Tieta não Gabriela tinha eu assisti poucas coisas que ela atuou no Brasil né e nos Estados Unidos também assisti pouquíssimas coisas acho que o último filme que eu assisti com ela foi esse da Jennifer Lopes que ela fez do casamento que ela era tipo uma tia é mãe dela não sei no filme então eu assisti pouquíssimas coisas assim tanto na parte do Brasil atuações dela no Brasil como nos Estados Unidos eu assisti pouquíssimas coisas dela então é tipo assim eu assistindo hoje em dia o filme realmente ela a atuação dela é muito boa tanto a maquiagem dela como o Vampire é muito boa eu falo que eles aproveitaram muito bastante da crise e ela deve ter deitado e rolado também que eu acho uma coisa diferente para ela também e o pessoal então qual que é o ponto positivo e negativo do filme e a nota também ah eu a temática é boa a história é boa o roteiro é bom tudo bom maquiagem boa os efeitos a parte trecheira raiz é boa é a única coisa assim que eu falo de negativo eu senti falta de uma cena pós-crédito talvez que nem o Carrasco queria porque queria matar a filha caçou a filha para matar aí no final do filme ele fica preso lá dentro do bar com ela e aí o que aconteceu ele virou escravo dela ele ela matou ele ele fez alguma coisa o que aconteceu com os dois o que virou assim tinha tipo uma ceninha pós-crédito ali de uns minutinhos só para mostrar isso ela lá sei lá sentada lá no uma cadeia no trono dela e ele de escravo dela ela batendo nele chicoteando ele alguma coisa assim sei lá vai sentir falta disso mas cara ficou redondinho igual o primeiro não ficou muito atrás não qual que era nota que você dá eu cara eu eu assisti o filme eu deu a hora que acabou o filme eu dava uma nota 8 mas eu acho que eu vou dar 8,5 vou dar um 8,5 para ele 8,5 para o Drinco no Inferno 3 A Filha do Carraço e a hora que você falou que o filme era ruim você falou comigo uma lembrança de 23 anos atrás isso aqui é o que por isso que é bom rever de vez em quando tem filme que eu não gosto de rever não porque vai que você revê aí acaba sendo pior do que você lembrava você gosta do filme assim mas que porcaria mas daí valeu a pena melhorou o primeiro não melhorou nem piorou continua clássico e o terceiro melhorou muito 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 mesmo então fico com 8,5 8,5 e André qual que é o nota e qual que é os pontos negativos e positivos bom ponto negativo eu acho que tem pouco qualquer coisa desse filme eu acho que eu senti falta mais dos vampiros como no primeiro filme mas como é uma pequel eu senti bem mais eu acho que deveria ter um pouco mais desenvolvimento deles né não focar só no Jhon nesse personagem nesse protagonista que eles colocaram e nos bandidos eu acho que eles focaram tanto no faroeste e esqueceram um pouco da mitologia do filme né mas eu gostei do filme até o contexto na história do Santana e com o pai depois a menininha eu achei bacana aquela menininha que ela queria ser um Johnny um fora da lei como ela queria ser um fora da lei como ela sempre falou no filme né que eu achei que ela tem uma história bacana também que eles meio que contaram que ela teve que matar os pais porque eles estavam passando fome certo achei até uma cena engraçada dela conversando com o Carrasco né que ele que ela fala ai eu matei ah você foi você que matou seus pais ela falou eu matei meus pais porque eles estavam passando fome não queria que eles sofressem ai ela conversando ela o Carrasco e o velho lá que era o xerife do primeiro filme que ela fala ah essa é a que pulando e tal ela matou os pais tal ai ela conta o porquê que ela matou os pais ai ele fala ai seus primos e seus tios e seus primos ela olha e fala assim ah não gostava deles eu falei gente é esse tipo de piada que eu acho da hora né esse sarcasmo que ela tinha que ela tinha no filme eu acho que ela também era uma uma personagem que não precisava ter morrido eu acho que não precisava ter morrido no final eu acho que ela poderia ter sobrevivido o Johnny poderia estar ajudando ela a ser uma fora da lei como se sobrou tinha sobrado só ele e o velho ela poderia ter sobrevivido também e era uma personagem forte no filme até não precisava ter morrido desse final tipo ela morrendo no final do filme eu achei uma personagem bacana né o ponto negativo é só isso é mais eu acho que mais desenvolvimento da mitologia mesmo dos vampiros ou da história da Santanico com a mãe mas o resto pra mim o filme todo é muito bom o efeito prático é muito bom o efeito especial é muito bom isso daqui tem mais efeito especial também tem efeito especial a cena da cobra a cabeça que explode e tem aquela cobra que sai depois a cena da Rebeca Gay Hard se transformando em vampira aos poucos ela tem aquela transição dela ela tem um jeito depois tem outro aí sai aquela cobra da barriga dela eu achei muito boa a cena também a atuação da Sônia Braca também é muito boa eu acho que eles aproveitaram muito da atriz e a atriz aproveitou também deitou e rolou na personagem né eu dou um 8,9 quase um 9 né mas assim gostei bastante eu gosto bastante desse filme mas ainda ele não conseguiu chegar perto do primeiro ele ficou próximo mas assim em comparação com o segundo o terceiro é muito bom é um dos melhores é um dos melhores da franquia eu acho eu tipo pra mim um ponto positivo é a é o cenário a fotografia dele é muito bonita é acho que é um dos uma um dos cenários mais bonitos de filmes de terror e tal na minha opinião é tem tem alguns alguns atores que é bom e também uns atores que eu conheci bastante eu gostei bastante é gostei do arco gostei do arco da da Fred Carrasco também da chama da acho que da da mãe dela né caso também que que é vampira e tal eu também gostei eu achei eu achei ruim eu achei ruim no filme o do entrevo que tem tem pouco é tem também o aquele ator como chama ele é um ator de comédia eu esqueci o homem peraí ah o careca lá né é um é um vendedor Moreni Orlando Jones Orlando Jones eu lembro dele no Todo Mundo Odeio Cris é esse aí mesmo eu acho que o ponto negativo do do filme ele que ele faz algumas piadas do filme que acho que merece muito no filme e tal é a Sônia Braga tá ótima no filme ela vence como uma vampira e tal é mas eu eu achei que deveria ter um antagonista nesse filme antagonista central do filme e não teve tipo alguém que causa esse tal de vampira de vampiro das pessoas e tal essa vamos dizer essa epidemia vampírica das pessoas poderia ter sido abordada e tal mas é um para mim um filme bom só que você não pode colocar ele com uma identidade no primeiro filme como falei é um filme próprio com suas identidades próprias é funciona como um filme da franquia e é um filme que você se assiste que se diverte não é um filme que se assiste todo o tempo e se diverte mas se você vê em um dia e você assistir depois de alguns meses funciona você assistir ele diariamente ou 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 semanalmente não vai funcionar porque é é um filme que tem um tem um momento que é bem lindo e depois ele vai com tudo não é igual o primeiro nem o segundo então pra mim é um uma nota 8 então então é é Bruce e André faz seu jabá muito obrigado seu 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 comparecimento no canal é sempre estão bem vindo no meu canal eu postei bastante muito obrigado e e por favor faz seu jabá Bruce você que tá tá com pressão né tanto de boa é bom gente é o canal é o Lavagem Cilebral e pra quem gosta aí de filme trash filme desconhecido filme de monstros criatura assassina boneco assassino puppet master full moon asylum mockbuster tudo esse filme aí que que ninguém conhece que você não vê crítica em lugar nenhum só visitar lá que lá vocês acham e é isso muito obrigado e briga eu que agradeço por ter feito eu rever esses os filmes mudar minha opinião porque eu não lembrava de mais nada é bom rever esses clássicos aí muito bom André seu jabá e obrigado por você estar aqui novamente é sempre um prazer ter você no meu canal bom agradeço pelo convite né eu já assisti um drink no inferno tantas vezes que até perdi as contas né então meu canal é um brinde a dublagem onde eu posto trechos de filmes dublados ou gravados da tv né trazer a nostalgia pro público gravações novas recentes gravações antigas de VHS então quem curte um filme dublado ou quem curte uma dublagem vai lá que tem bastante coisa bacana e é isso vocês me encontram aqui ou em live também quando me convidam ou aqui no canal do do Celto ou no canal das meninas lá do Galera Geek também ou de vez em quando eu dou uma passada por lá quem me chamar eu tô eu tô aparecendo é só me convidar e antes de ir embora tem um tem uma pergunta aqui que o Hernando tá aí tal 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 que o o o Bruce responde então ó é ele disse que adorou o filme do da Barbie do da Barbie 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 é gostou bastante e tal gostou né mas é ele assistiu o filme mesmo ele disse que procurou pra assistir ele disse que viu o vídeo tá faltando umas letras aí nesse Barbie Wire teu aí né faltando um XXX aí né paródia a paródia pornô do do Barbie Wire lá com a Pamela Anderson pelo menos ficou melhor do que o filme da Pamela Anderson é legal cara esse filme aí tem quem gosta de história igual no no Brinco no Inferno 2 aí ó que o cara foi assistir os pornô lá tava reclamando que não tinha história que ele queria história aí esses daí tem aí vale a pena cola lá no canal lá que você acha umas paródias lá umas histórias legais pra assistir então pessoal até até amanhã talvez eu acho que o Renan vai querer falar sobre a múmia amanhã então amanhã é a trilogia ou delas qual delas a trilogia então a gente vai fazer a trilogia amanhã talvez é espero vocês amanhã e tal é lembrando que quinta-feira vai ser vai vir de from a origem a a série tem na acho que pra mim vídeo pra mim vídeo e e também sexta-feira vai ter olhos famintos bom hein bom quadrilogia vamos dizer né então muito obrigado gente até até amanhã eu que agradeço falou tchau 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 pessoal